O município de Iguatú, através da Secretaria de Turismo e Cultura, deu início ontem no Festival de Quadrilhas, intitulado como Arraiar do Povo. Teve início ontem, dia 19, e segue, portanto, até o dia 23. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizando aí nesta semana, neste período, no Parque de Exposições do Rotary Clube, um evento junino aí, Arraiar do Povo. A ideia, conforme os organizadores, é proporcionar aí aos iguatuenses e visitantes shows com atrações locais e apresentação de, pelo menos, são esperados aí apresentações de, pelo menos, mais de 40 quadrilhas durante esses cinco dias. A animação ainda vai ficar por conta aí desses quadrilheiros de plantão. Portanto, senhoras e senhores, o Paulinho Neto, que esteve na noite de ontem, no início, na abertura dessas festividades, conversou com o secretário de Cultura da cidade de Iguatú, Jonas Bizerra. A informação chega em som e imagens. A expectativa está sendo atingida com esse público maravilhoso, interagindo com o decorrer das apresentações, como nós anunciamos durante o tempo que foi dos dados. Estávamos aguardando mais de 40 quadrilhas e essas estão aqui para disputar não só um troféu de primeiro lugar, não só uma premiação de 20 mil reais, mas para deixar essa festa tão brilhante, com tanta alegria, com tanta arte, com tanta poesia, com tanta música. Aqui nós estamos falando, depois da primeira apresentação da quadrilha, Geração Junina, e a gente vê que envolve tantas áreas. Envolveu ali a história, falando do cangaço, envolveu a poesia, envolveu a música, envolveu a arte cênica. Então é um verdadeiro espetáculo esse festival do Arraia do Povo, que na sua oitava edição faz um festival com justiça ao título que recebe do maior festival de quadrilha junina da cidade, de Iguatú, do interior do estado do Ceará. A gente percebe que o amante da quadrilha vem e fica até a última, a expectativa inclusive de grandes quadrilhas que vem de todo o estado do Ceará para participar. Fibra se emociona, participa, você vai ali entrando na história. E eu estava ali na bancada dizendo, isso é muito melhor do que carnaval, porque a gente mexe na nossa história, na nossa cultura, na nossa arte, nos nossos costumes, na nossa tradição. Então por isso que é uma festa do povo, por isso que é Arraia do Povo. E o Arraia que vai continuar, não é hoje apenas a abertura, mas tem toda uma programação. A abertura já começou em alto nível, e a programação se estende até domingo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, são mais de 40 quadrilhas. Fora as quadrilhas, ainda teremos as apresentações musicais com os artistas da terra, com música de qualidade, com música que faz parte da tradição junina. Você possa fazer um convite aí para as demais noites? Convidar o povo de Iguadu, de toda a região, todos os internautas, todos os que estão ouvindo a nossa voz através das ondas do rádio. Venha participar desse momento, é uma festa de família. Traga o seu filho, traga a sua filha, traga a sua esposa, traga o seu vizinho, e venha participar desse momento tão especial, até para aqueles que não têm um contato mais direto, com essa tradição tão rica, tão grande na nossa cultura, para conhecer como é belo, como é agradável estar numa festa em que todos se envolvem na história, em que todos vão ali sendo contagiados pelos enredos que são sendo contados do quadrilhódromo do Parque de Exposição. Parque de Exposição